Música Salve, salve manos e minas, o lance é o seguinte, a gente está aqui reunido agora no Burgo Paulista Clássico da Vaz e aqui na zona leste de SP De um lado o pessoal do Boa Esperança de São Mateus E do outro lado o Botafogo de Guaianazes Se liga só, dia de sol e de muito futebol de Vazia, manos e minas, é nóis Como que consegue superar essas dificuldades de manter o clube, manter a comunidade ligada nesse movimento? A comunidade participa e tem na gente uma grande agremiação, vê na gente uma grande agremiação e faz dela uma grande agremiação Dificuldade empecilho, várias paradas que dificultam o nosso corre, mas a gente não para, tá ligado? Nunca, vamos que vamos Música Qual que é a maior característica do futebol de Vazia aqui? Ah, paixão, né? Paixão, aquela garra, vontade de vencer Esquece que perder os dois, três jogos, pra nós é jogo de vida ou morte Exatamente Então tem que ficar dessa forma Geralmente era assim, ia dois caminhões, um com a torcida e o outro com madeira e pedaço de pau e pedra, só que se sai e se briga Música E como é conciliar o amor ao futebol, a prática do esporte com o dia a dia, com o trabalho? A gente tenta unir as coisas, reorganizar, né? Porque é difícil trabalhar e ter que jogar de final de semana, mas jogar no Botafogo a gente faz qualquer sacrifício Vai a linha de fogo, a bola, parte rasteira, cruza, pequena área, aos pés, no nosso herói, o sentido de tudo Isso aí vai direto do gol! Música A essência, a forte, o que fica é a amizade que a gente cria, né? Isso aí não tem problema A galera quer sorrir, a galera quer cantar, a galera tá feliz, ela quer conamorar Música Vou encerrar com o improviso, alegria desse jogo, três pro Boa Esperança, três também pro Botafogo A camisa do Botafogo tá aqui, eu já ganhei, eu faço o improviso e faço desde criança O Kia, cadê minha camisa do Boa Esperança? Aê rapaziada, no improviso, olha só, tirou aquele usa e deu aqui pra Max P.O. Eu vou aqui no improviso que alucina, futebol de várzea, valeu, valeu manos e minas Classe A, uma salva de palmas